Fala galera do canal, meu leão do PC, Claudio Rodrigues aqui para mais um vídeo, ainda estamos repercutindo nesse resultado aí do Fortaleza contra o Juventude, em uma temporada comum digamos assim, a gente estaria satisfeito com o empate fora de casa contra o Juventude, mas pela temporada que o Fortaleza vem fazendo, na minha visão, foi uma derrota, o Fortaleza tinha totais condições de vencer o Juventude pelo jogo, fez um ótimo primeiro tempo e o Fortaleza poderia sim ter vencido o Juventude, teve algumas oportunidades perdidas ali com o Robson, alguns lances que o Fortaleza poderia ter feito a diferença e hoje pelos resultados que a gente viu, a derrota do Palmeiras perante o Cuiabá, o Fortaleza hoje seria o vice-líder do Campeonato Brasileiro, então esses pontos perdidos, quatro pontos perdidos nas últimas duas rodadas, são de extrema importância, né, então o Fortaleza vai ter que rever essa questão, né, fazer um trabalho aí, bater pênalti, né, a gente já perdeu pênalti com o Pikachu, com o Bruno Melo, com o Lucas Crispim, né, e a gente só tem aí o WP9 aí para decidir que foi o que ele fez contra o CRB, quem lembra do jogo contra o CRB, quem decidiu em dois pênaltis foi o WP9, o Fortaleza não pode depender de um único cobrador de pênaltis, ainda mais, é, é, que o Fortaleza tem aí no seu, no seu elenco vários jogadores que eu acredito que tem total capacidade de ser ótimos batedores de pênaltis, tá ok, então assim, Fortaleza agora vira a chave para a questão da Copa do Brasil, né, mas tem que também pensar, né, também no Cuiabá na próxima segunda-feira, mas agora é pensar no jogo contra o São Paulo no Morumbi, o Tite foi poupado, né, e o Tite vai fazer grande diferença aí no jogo da Copa do Brasil e tomara que o Fortaleza também possa explorar um pouco mais aí o Edinho para fazer um bom jogo contra o São Paulo lá no Morumbi e trazer um bom resultado, né, a equipe espera aí uma vitória ou um empate contra o São Paulo para decidir na semifinais, para ir para a semifinais da Copa do Brasil contra o São Paulo dentro de casa, tá ok, então assim gente, vamos ficar na torcida, vamos virar um pouco a chave, esquecer um pouco o campeonato brasileiro e focar na Copa do Brasil, que o Fortaleza tem reais condições sim de passar pela Copa do Brasil, abraço, eu vou deixar para vocês um resumo aí do jogo do Fortaleza aí contra o Juventude para analisar a questão dos erros, o que é que foi bom e o que é que foi ruim, um dos grandes analistas do futebol cearense, o Caio Costa, tá ok, se você quer adquirir produtos do Leão, os links vão estar disponíveis na descrição desse vídeo e você também pode se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, tá ok, curtir, deixa o teu like e faz o teu comentário, tá ok, um abraço e tudo de bom. Vamos lá, né, durante a semana inteira a grande discussão no Fortaleza era quem seria o substituto do Iago Pikachu pelo lado direito no 3-5-2 do técnico Juan Pablo Voivoda e quando saiu a escalação inicial ele optou pelo Romarinho, só que tinha uma ausência diferente ali, ele não trouxe o Matheus Vargas para o jogo, trouxe o Matheus Jussa, só que a gente já tá tão habituado ao Bruno Melo jogar de lateral e o Bruno Melo jogando também na equipe e a gente já tá tão habituado ao Bruno Melo jogar de zagueiro que tudo que se imaginou quando viu essa escalação era uma linha de três com o Bruno Melo no lugar do Tite poupado para o jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, só que a gente viu foi o seguinte, né, o Matheus Jussa trazendo para jogar de zagueiro, veio jogar de zagueiro junto com o Benevenuto e com o Tinga, quem veio fazer a ala direita foi o Lucas Crispim, se inverteu de lado, o Bruno Melo foi jogar do lado dele, de ala esquerda e o Romarinho na função de 10. Se não foi um primeiro tempo brilhante, o Fortaleza controlou o jogo no primeiro tempo, com menos posse de bola do que o habitual, mas adiantava, o Romarinho se adiantava junto a David e Robson para atrapalhar essa área de bola do Juventude, o Juventude não conseguia fazer essa bola chegar no ataque com mais facilidade, essa que é a grande verdade, e aí se não conseguir criar tantas chances de gol, já tinha tido uma finalização de fora da área do Ederson muito perigosa, que no rebote o David quase fez, 1x0, usando uma das suas armas, a bola parada do Lucas Crispim, o Fortaleza fez 1x0 com o gol do Marcelo Benevenuto, subiu cheio, cabeceou bem, e fez ali ainda o primeiro tempo muito sob controle, se não era uma coisa de encher os olhos, nada imaginava o Juventude conseguir muita coisa ali na entrada de primeiro tempo. Volta do intervalo, com pouco tempo de jogo, o Boivaldo que faz algumas mudanças e tira, coloca o Oswaldo do jogo, coloca o Matheus Vargas, traz uma formação mais calhada para contra-ataque, e a partida ainda era mais sob controle, o Fortaleza aos 6 minutos tem uma grande chance de matar o jogo com o Robson, mas o Juventude é aquele efeito clássico, o time em casa, perdendo o jogo, buscando o resultado, vai com as armas que tem e vai para frente. Mas ainda não era uma coisa assim, o AEC está trabalhando no jogo, o Juventude está ganhando todas as bolas, mas o Fortaleza menos agressivo do que o habitual, até o lance do gol de empate do Juventude, uma bola longa, o Matheus Jussa, que foi esse cara optado para ser o zagueiro do lado esquerdo, vacila para o Sorriso, que tinha entrado, jogador que entrou bem, ponta direita do Juventude, entrou bem no jogo, trazendo o Paulinho Boia para jogar por dentro, ganha, cruza para o Ricardo Bueno fazer 1x1. No 1x1, o jogo mudou, o Fortaleza não conseguiu ter o poder de reação que normalmente tem nas partidas, e o Juventude cresceu, as substituições do Marquinhos Santos, todas elas para tentar deixar o time mais forte, um time que passou boa parte da partida apostando no jogo físico, passou a tentar, na correria do Abafa, conseguir as suas chances de gol, e na reta final, era uma partida mais equilibrada. Só que quando o Fortaleza faz o ataque, se não era de forma organizada, tem a chance de ouro de fazer o 2x1 de novo. Já tinha perdido aquele lance com o Robson, vem o pênalti marcado pelo Val, na minha opinião, marcado de forma correta, só que o Bruno Melo perde. É um pênalti até muito, muito parecido com o que ele perdeu na final estadual de 2018. Bateu do lado direito do goleiro, é o canto característico do Bruno Melo, acho que 90% das cobranças de pênalti do Bruno Melo são daquele lado, só que ela foi um pouco mais alta e saiu demais a certa trave. Era a chance de jogo, o pênalti perdeu um novo gás, o pênalti perdeu um novo gás à Juventude, que teve uma chance espetacular com sorriso para fazer o 2x1, o Marcelo Black defendeu. Então, o resumo é, num jogo sob controle de Série A, você mata. Se você não mata, mesmo que o adversário seja mais frágil que você, ele conseguir não reagir, ele cresce. E aí foi muito o que aconteceu hoje com o Fortaleza, que é mais time que o Juventude, mas viu o Juventude num jogo que estava ali muito mordo, crescer após o gol de empate e terminar o jogo jogando melhor do que o Fortaleza. Agora o Tricolor reúne as forças, provavelmente não terá o Marcelo Benevenuto contra o São Paulo, porque já jogou a Copa do Brasil pelo Botafogo, mas acredito que o retorno do Pikachu é certo. E uma formação muito mais para o jogo contra o São Paulo, não acho que o Matheus Vargas talvez volte como titular, apesar de não ter entrado bem. O Romarinho pode ter ganho essa posição, jogou uma partida bem correta. O Osvaldo não entrou bem e ainda saiu lesionado, saiu reclamando da coxa, até uma coisa rara, o jogador entrar durante a partida e ser substituído. Mas fica aí a pergunta de qual será a formação do Fortaleza contra o São Paulo pela Copa do Brasil.